Pro porteiro aliviar Eu cheguei daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me acontecendo Não sou do mesmo, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém mentira Eu vou ficar gritando aqui na rua O breu vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chegar aí daqui um mês E eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Ou é apaixonado por você? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo Não sinto que eu quero ver mais uma vez Daqui não saiu e ninguém mentira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Seu escândalo de amor O prédio inteiro vai saber quem sou Seu escândalo de amor A falta de você está quase me matando Aquele olhar meigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou e você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo De sofrer em ti amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Aquele olhar meigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou Você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me deixou sozinho Me deixou sozinho Me deixou sozinho Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer te amou Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer te amou Só me deixa feliz É paixão demais! Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Cama amassada Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César aqui bem antigo Mas bem apaixonado Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar A luz da lua A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca vinte e duas horas Já não aguento mais esse desejo Que com o teu lado De novo Chega chora Chega chora Que com o teu lado Chega chora Chega chora Vou beijar Eu estava sozinho na mesa de um bar quando ela apareceu Sentou Sua decisão Me abalou Meu velhinho Na mesa de um bar Meu velho Pra ser seu grande amor Chega chora Sua decisão Chega chora Chega chora Chega chora Chega chora Chega chora Chega chora Estou bebendo Estou bebendo Estou bebendo Estou bebendo mais que o camurador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar Vou continuar Chorando e bebendo Ô dono do bar, trago um monte pá e bote outra ficha Quero, por favor, uma canção de amor do amado Batista Daquelas que tocam o coração e faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu e assim como eu começo a beber Eu estou viciado no álcool, eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Ô dono do bar, trago um monte pá e bote outra ficha Quero, por favor, uma canção de amor do amado Batista Daquelas que tocam o coração e faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu e assim como eu começo a beber Eu estou viciado no álcool, eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Do meu carro Valeu! Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Enquanto A rocha Música Música Se inscreva no canal Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você Que canto É por você Que canto Simbora com mais sucesso, apaixonado demais Alô, Bíblia Produções, hoje é pra você Mais sucesso, Cachoeira da Seresta Valeu! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar É paixão! Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Graçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Agora vou convidar o cantor Agora vou convidar o grande cantor Cristiano Neves Pra cantar comigo essa canção Valeu! Valeu, amigo Cachoeira da Seresta É nóis aqui de novo Vamos lá Deixa comigo Ela me disse que eu não era O cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ao meu lado Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Você tem um outro amor Valeu Valeu Você se escondeu Eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Oh, lua Eu vou pedir a lua Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Esse é do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo Esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guardadeiro o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda Mas a foto dela Eu vou da culpa Por favor Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desça do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo Esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guarda Deu um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Por favor Por favor Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro Joia rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos o querer Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso uninho Entregues ao sabor De amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Se larga o CDS Gravando com exclusividade Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso uninho Entregues ao sabor De amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Eita bicho danado Meu amigo, meu amigo Escuta essa, vai Ô seu corno fuleraje Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Eu estava na mesa de um bar Bebendo com meus amigos De repente apareceu uma mulher Acompanhada com seu marido Ele estava bastante nervoso Olhou pra mim Esse aí é o cara Que era a verdade neste momento Até morri em pensamento Mas ela falou Meu amor, por favor, para Este rapaz não tem nada com isso Mas ele insistia Em pôr a culpa em mim Chegou a hora Que eu virei a mesa E gritei bem alto E falei assim Ô seu corno fuleraje Você não entendeu Sua mulher tem outro cara E você pensa que sou eu Corno desorientado Se liga nessa, meu irmão Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Que cara mais chato, bicho Ô rapaz Sai do meu peco Ainda fica pensando que eu tô com a mulher dele, bicho Que cara folgado O seu corno fuleraje Você não entendeu O seu corno fuleraje Você não entendeu Você não entendeu Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Eu conheço a história Mas não sou o ricardão Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beijador Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado Nunca pensei gostar de você Quando eu te beijar Você me beijou Quando eu te amei Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim Eu sou o seu beijador E 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 eu sou o seu beijador Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Esse é o telefone do sucesso Pra quem negar todo esse amor Pra quem negar todo esse amor Eu sou o seu beijador 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 Pra quem negar todo esse amor 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 Eu sou o seu beijador Se na verdade Se na verdade está morrendo Eu sou o seu beijador 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 Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem Vem que preciso Você bem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembra-se as trazem saudade A solidão Traz seu tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Lembra-se as trazem saudade A solidão Traz seu tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio É o meu remédio Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Josapá Josapá Volume 3 H criar Docent Docent Muito Coaters Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda ontem pela tardezinha Eu vi você seguindo pra estação Corri pra ver se eu lhe alcançava Era o frio a Deus que me acenava Parei, tristemente eu fiquei Chorando, pois meus sonhos terminavam Ali eu vi meu mundo desabando Perdido e a mim mesmo perguntando Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Agora o nosso leito é tão vazio O mundo para mim é tão vulgar Pois guardo na lembrança os momentos Das noites que você fez delirar Olhando na parede o seu retrato No quarto em que a gente se amava Hoje eu mergulho no passado E sinto o prazer que eu lhe dava Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim